Capim Dourado Vocês podem ver Capim Dourado em todo lugar do mundo, mas sabendo que foi aqui neste povoado. E você está dentro do povoado que foi resgatado Capim Dourado. Foi aqui no povoado de Mubuca. Claramente, com a cabeça erguida. De orgulho porque foi Mubuca que resgatou. Essa linda arte, que é o pão na mesa, que é a riqueza, uma fonte de renda para a geração do povoado de Mubuca. Quando eu falo à minha avó Laurina, eu falei na voz de todo povoado aqui, de toda a família aqui. Ela foi caçar buriti e nesse meio, na vereda, brilha aquele olho tão lindo que faixasse no sol. Ela não foi mais pegar o buriti. Deus fez, nesse dia, estabelecer o resgate do Capim Dourado, através da minha avó. A primeira pessoa veio do Piauí. Veio, habitou em São Félix, de São Félix. Saiu uns de lá, veio habitar aqui no povoado Prato. Eu vivia da produção da roça e, para comprar as coisas, era no Piauí, no Maranhão. Distância de 180 quilômetros. A gente viajava a essa distância, tocando instrumento, com as cargas de alho, cebola, para vender lá e comprar o salo e o querosene. Gastava 12 dias de indo e volta, caminhando, de a pé. Um chapéu para o meu avô. Um chapéu lindo, dourado. E ela fez com sua humildade, com seu amor, fundamental. Quando ela terminou de fazer chapéu, meu amigo, minha amiga, Deus abriu mais a mente dela para fazer mais peças. Assim, ela continuou fazendo mais peças. Toda a geração dela aqui no povoado, ela teve uma boa vontade. Seu coração cresceu, a sua mente funcionou mais forte. Para ensinar toda a geração dela aqui no povoado de Rumbuca. A primeira, a inspiração de vida. Amada, só uma vida que nós temos. Segundo, água. Água, vitamina e alimento. Terceiro, as árvores. Serradão. Virgem. Para curar as pessoas. Ficar as pessoas sadias. A gente abraça, ama. E a inspiração do Cerrado. Porque compartilha com o nosso viver de vida. Não é assim? O sombra. Um álcool. E a inspiração do cerrado. Semana e alimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri